Salve, salve rapaziada! Chegando com mais um episódio do Garoto TJ. É o nosso rumo ao estralato no melhor PES já feito da história, o PES 2013. Estamos utilizando o melhor PET do mercado, o PET da equipe BM PES. Garoto TJ, tá aí na tela, como vocês podem ver, tamo começando na ruim, hein mano? 55 de overall, esse moleque vai crescer muito, é o que a gente espera. De momento ele tem a habilidade para jogar como meia atacante, tem 2 anos de contrato com o time do Ituano. Nosso treinamento está focado em 2 de chute, 3 de passe, 1 em dribles, 2 em velocidade e 3 em força. Não conseguimos mudar muita coisa por enquanto, mas quando a gente tiver mais pontuação, obviamente vamos subir isso aí. Esse é o melhor PES, porque justamente no rumo ao estralato a gente consegue ver as coleções de títulos acumulados ao longo de toda ela. E olha só mano, a gente pode ter tudo aqui, por enquanto não temos nada, porque a gente nunca ganhou nada. Inclusive nessa lista está ali o prêmio de melhor da Europa, melhor do mundo, da Premier League, de qualquer campeonato que a gente chega a disputar. E ainda tem a opção de aposentar quando a gente bem entender, né? Quando achar que já deu. Obviamente a gente não vai se aposentar agora. Temos também o diferencial de ter a classificação com o nosso treinador. E olha só, na posição de centro-avante, o TJ é o terceiro. Caso os dois primeiros não estejam bem, o treinador pode até nos colocar de centro-avante. Mas obviamente o nosso foco é na nossa posição de meia atacante. E de momento também somos o terceiro melhor. Temos que lutar muito para ser o primeiro e obviamente se tornar titular absoluto do time. Temos também a opção de ir melhorando o nosso overall através dos GPs. Olha só que dá para comprar muita coisa boa como essa de 200 aqui, onde melhora 3 pontos em overall em qualquer um dos nossos quesitos. Mas de momento a gente tem 140, então vamos juntar mais. Quem sabe um dia chegar no 10 mil e ter 3 a mais em overall em todos os quesitos dele. Também estamos juntando grana para comprar um empresário, contratar um empresário, um oleiro melhor. Porque, vou te falar, esse nosso aqui é muito ruim. Dificilmente ele vai conseguir um bom salário para a gente no time atual e conseguir vaga em outros clubes também. Temos a opção ali desse maluco do Ronaldo Fenômeno, do Neymar da Silva, o pai do Neymar, do Jorge Mendes, que é o melhor de todos. O cara é quase nível máximo em todas as habilidades, exceto a habilidade de apresentação. Só que, obviamente, o salário dele é muito maior. O cara cobra R$ 7.500 mais um honorário de R$ 600 mil. Aí quer me quebrar no meio. Ficamos de fora até do banco de reservas aí nessa segunda fase da Copa do Brasil Série B. Que, para quem não está ligado, ela funciona assim. Tem a Copa do Brasil original no PES 2013 com os times mais fortes. Como a gente está na segunda divisão, é essa Copa do Brasil que é o torneio J-League. Era uma divisão, um torneio que tinha no PES 2013. Novamente, estamos fora, hein? Até do banco de reservas é o que o nosso agente aí está mandando papo reto. Ficamos de fora aí também do jogo contra o Sporting na próxima fase, né? E o time acabou no 0x0. Agora, finalmente, pelo menos escalados aí para o banco de reservas. É a estreia na Série B. Na verdade, não, mano. São as quartas de final aí da segundona da Copa do Brasil. Vamos lá, então, para esse jogaço. Provavelmente, a gente vai entrar no segundo tempo. Mas vamos tentar jogar muito bem para a gente garantir a nossa vaga. Esse aí é o patch da equipe BM PES para PES 2013. Ele é atualizado semanalmente. Se você está vendo ali alguns erros, ele vai ser atualizado, cara. Toda santa semana, vem de voadora no like. Lembrando que esse patch tem o link aqui na descrição. Você vai entrar lá no WhatsApp e vai conversar diretamente com os caras. Vai dizer que veio pelo Geração Gamer. Vai ganhar um super desconto. E de quebra, vai entrar para um grupo do VIP, né? O grupo VIP do Geração Gamer. E lá você vai receber as atualizações toda semana. E primeira mão e ainda de forma totalmente grátis por um mês. E é isso, rapaziada. Olha só, segundo tempo. A gente escalado aí, finalmente. Garoto TJ em campo e segue 0x0 Ituano versus Coritiba. TJ está sozinho, já pede a bola, recebe o moleque. Vai para lá que eu vou para cá, tenta o corte. Opa, boa jogada. Vai enfiada de bola. Na boa, vai pintar o gol. Tira a defesa do coxa. Bom lance. Bola chegando aí no TJ. TJ, tenta abrir espaço, garoto. Qual será o seu verdadeiro nome? Quero ver quem vai acertar aí nos comentários, hein? TJ é o apelido do moleque! Gol do Ituano, gol de TJ. Camisa 21. O primeiro da carreira do moleque. E foi aí no mortal sinistrão, hein? Dá uma ligada na comemoração do moleque. Tirou onda. Olha só, se liga no lance. Marcação do Coritiba muito fraquinha. Chamou para a tabela, recebemos. Enchiu o pé praticamente no meio do gol. E o goleiro aceitou, hein, mano? Goleirão, goleirão. Foi falta ali, Juizão mandou seguir o lance. Bola pelo alto. TJ dominando. Vamos esticar lá na frente. Moleque é meio atacante. Vai ser um clássico camisa 10. Ele tem visão de jogo. E ao mesmo tempo, obviamente, ele ataca a grande área. Quem sabe venha um cruzamento aí na moral. E a gente mete essa bola na rede. Terminando a partida, a gente vai fazendo uma boa vantagem. Simplesinha, aliás. Mas é uma vantagem para o jogo da volta. O Coxa ainda tenta bicão para frente. Fim de papo. Deu Ituano, deu o gol do garoto TJ. O primeiro dele da carreira. Esperamos que seja o primeiro de muitos. Pontuação dos jogadores. Dá uma ligada, rapaziada. Pela primeira vez eleitos aí o craque do jogo. Normalmente, todo início de rumo ao estralato, a gente faz um vídeo onde ele é eleito a primeira vez, né? E parece que esse vai ser no mesmo esquema. O vestiário do Ituano naquele pique, naquela pegada. Galera toda no esquema. E vamos avançando para as quartas. Pelo menos estamos aí com a vantagem. Aliás, era jogo único, caras. E agora a gente vai encarar o Esporte Recife nas semifinais da segunda divisão da Copa do Brasil. Seguimos ainda como terceira opção de meia atacante para o treinador. E ganhamos o nosso primeiro apelido. Eu guarde. E ganhamos uma chuteira também, rapaziada. Você ganhou novas chuteiras de um patrocinador por ser escolhido o melhor em campo da última partida. Dê uma olhada e me diz o que acha de usá-la no próximo jogo. Cara, é uma chuteirinha feia. Vou te falar. Aqui os caras tiraram o overall, né? Que tem chuteiras no PES 2013 que melhoravam ali no caso. A força, precisão, explosão, velocidade e curva da bola. Mas aparentemente nenhuma está melhorando para ficar mais realista. Podemos escolher essa ou a que a gente tem atualmente. Eu vou ser sincero. Eu vou com essa. Porque é o que a gente ganhou, né, velho? Vamos com essa coisa mais ou menos. Vou deixar ela equipada aqui. Mas vou ser sincero com vocês, mano. A primeira de todas, mas é feia para danar. Já falamos ao vivo aí na estreia da Série B diante do time do Goiás, rapaziada. Agora é para pegar fogo, literalmente. Porque a gente precisa ficar entre os quatro e conseguir o acesso à Série A. Olha que maneiro aí o goleiro de proteção, né, mano? Ah, isso aqui é PES 2013. Olha o garoto TJ aí. Daqui a pouco, em breve, a gente vai revelar o verdadeiro nome dele. Eu quero sugestões aí nos comentários. Em bola lançada vem o Matheus Peixoto. Soltou a bomba. E quase, quase ele mete um a zero. Botaram o TJ aí na barreira. Tem falta perigosa. Chuveirinho na área. E de cabeça os caras quase fizeram, hein? Deu escanteio ali. Vamos dar uma voltada aqui para ajudar a defesa. Ali é a nossa. Vamos, goleiro. Vai, meu goleiro. Rola para o pai aqui, ó. Sozinho. Bola no TJ. Já dominou, botou na frente. Esticou lá para o centro. Avante, todo de passagem. Vamos lá, opções, mano. Cadê o resto do time? Mas não tem ninguém, velho. O Ituano é muito, muito defensivo. Está terminando o jogo. O Goiás vai tendo mais uma chance ali no primeiro tempo, aliás. O TJ pede essa. Dá mais um ataque, Juizão. Dá mais um. Vai, TJ. Vai, garoto. Soltou bola na frente. Estou contigo. Manda o calcanhar. O calcanharzinho para o pai. Isso, garoto. TJ olha na área. Mete cruzamento. Vai pintar o gol. Tira a zaga do Goiás. Só que o nosso camisa 11, ele estava impedido na hora do cruzamento do TJ. E aí tem o lançamento. Olha só o Goiás. Chute em cima do goleiro. É a nossa hora de contra-ataque. TJ sozinho. Pediu moleque. Recebeu. Vamos para cima. Tenta encarar. Está faltando velocidade para a gente ainda. Temos um longo caminho pela frente para evoluir. Vai, TJ. Vai, TJ. Isso, garoto. Desarmou essa no carrinho para mostrar a vontade. Mostrar para o treinador que a gente tem raça. Não sei se vocês perceberam. Fomos substituídos. Mas ali apareceu a cabine do VAR. TJ sai. A gente não fez um bom jogo. E ainda cansou rápido. E acaba o jogo. Estreia no Brasileirão Série B. Com empate fora de casa. Eu estava falando estreia na Série B. Mas na verdade, velho, é o nosso terceiro jogo. Isso porque a gente ficou de fora dos outros. A gente nem foi relacionado. E o Ituano está mal demais. É o 15º colocado aí com dois empates apenas. O Amazonas e o Botafogo de Ribeirão Preto. Liderança com 100%. O Homem de Gelo. Nosso novo apelido. Estamos escalados aí novamente. Agora a seta para cima, hein. Titular do time. Bora lá então, hein, rapaziada. Estádio ali não está cheio. Aliás, está bem vazio. Torcida não está chegando junto, né. Os caras estão aí meio pilhados com a nossa fase ali de dois empates apenas. TJ está no foco, hein. O cara está concentrado. Mas enquanto não melhorar esse sistema, né. O nosso treinador não botar aí dois ou três atacantes. E a gente vai sofrer para fazer gol. Olha lá a cabine onde o árbitro assiste os lances do VAR. Está muito maneiro, velho. O juizão ali, o treinador também de fora. Só visualizando tanto o nosso treinador quanto o do adversário. Aqui o TJ. Abre essa jogada. Vamos que é boa, cara. Tentar sair mais. Nossa, mas os caras erraram um passe de meio metro. Ganha essa. TJ pega ali no esqueminha. Chamou na tabela. Estou de passagem, mano. Bota para correr. Vai agora. Estou passando. Isso, garoto. TJ chega no cruzamento. Na mão do goleiro. Se ele não saísse, era caixa. Nossa, o atacante estava ali suave. Lateral batido. A América tenta chegar. Cruzamento fechado. Defesa faz o corte. Volta de novo, hein, rapaziada. Pegamos. Agora só vamos. Contra-ataque ali. É velocidade. O TJ não tem, mas ele vai carregando na medida do possível. Vamos abrir esse jogo, mano. Cara, eu jurava que o nosso lateral estava chegando ali, mano do céu. Errei tudo. Bola tocada na área. Tirou a defesa. TJ tenta pegar o rebote. Vai tirando mal. É nossa. Estou sozinho, irmão. Vai, vai no rebote. TJ. No rebote, TJ. E olha só, manos. O time consegue meter 1x0 nessa jogada. O toque para o meio. O chute no cantinho. Pode ser a nossa primeira vitória aí na Série B. Quarta rodada, então. E seguimos jogando mal para caramba. Mas pelo menos o time sobe. E agora tem décimo quarto. Mais um mês de salário aí caindo na conta. Já temos 7 mil euros. Daqui a pouco a gente vai trocar de agente. Estamos gastando aí com imposto, custo de vida e salário. O resto é só no bolso. E temos jogo com esporte. Está bem longe, hein? Antes disso, a gente ainda tem Chapecoense, Vila, Botafogo, Paissandu, CRB e o Havaí. Não. Havaí é depois. E vamos seguindo tendo mais uma chance. O time do Ituano realmente está bem limitado. E a gente, apesar de não estar jogando bem os últimos jogos, estamos tendo aí a nossa chance. Vamos lá, TJ. Tem que voltar a marcar ou dar assistência. Tem que fazer o que um clássico camisa 10 consegue fazer. E para, obviamente, chamar a atenção de outros times grandes. Chegada aí da Chapecoense. O Ribamar está na cara do gol. Bateu na trave. Olha o gol contra. Tira daí, pelo amor de Deus. A bola é nossa. TJ está sozinho. Vamos buscar essa jogada, irmão. Ah, ele quis dar um bicão para frente. Mas sobra, hein? Demos sorte. Ituano com ela. TJ está tentando pedir. Essa bola não chega. Vai mais uma. Inversão de jogo ali na canhota. TJ e o camisa 9 na grande área. Jogada aí da Chapecoense. O chute do Ribamar de longe. Nosso goleirão defendendo. Vai, time. Vamos pegar. TJ antecipa a desarma ali. E vamos que vamos. Pode ser um bom lance. TJ já correndo aqui. O camisa 9 vai para a área, meu filho. Vou encostar para pedir o passe. Recebe o TJ. Mas vou te falar, hein? Esse overall tem que subir, mano. Tem que subir urgentemente. Bola na área. Goleirão sai antes. Fica de boa. Estou pedindo com as duas mãos, velho. Eles não tocam. Vai, agora vai. Agora tu vai tocar. Não tocou. Não tocou de novo. TJ. Agora sim, bola no pé do garoto. Vamos tentar achar espaço. Está marcado. Está sendo. Nossa senhora. Mas não vai dar falta não, juiz. Caramba. Abre o jogo. Vamos lá, time. Bola na esquerda. Está passando camisa 9. Ai, time. Eu estou passando raiva já. É nossa. É nossa. Agora tem. Rola essa TJ. Bom na tabela. Moleque passa, pede. Estou sozinho. Estou sozinho. Rola, mano. Estou pedindo. Ele não toca. Ele não manda. Oi. Lançamento para o Ribamarra. A batida para o gol. Nosso goleirão estava ali. Vamos lá. Não tocam para mim. Mais de jeito nenhum. É bicão lá na frente. Olha lá, cara. E essa bola? Aí sobra para quem? Sobra para o time adversário. Terminando o jogo, mano. Vem bola na área. Vem cruzamento perigoso. Sobrou para o Marloni. Meteu mais uma. Tua, goleiro. Zero a zero. Ai. Complicado, hein, manos. Complicadíssimo. Vamos lá, hein. Mais um jogo, rapaziada. Mais uma partida que a gente tem que buscar essa vitória. Tem que começar a jogar bem. A bola rolando, hein. Foco na missão. Vamos lá, TJ. Errei o passe. Mas brigamos. Brigamos e já valeu a pena. Recupera essa bola. O Ituano toca. TJ aparece no meio. De início, realmente... Véi, enquanto a gente não tiver um grande overall, um time mais forte, vai ser difícil receber algumas bolas aí de qualidade, né. Aqui o TJ tenta achar espaço. Tá bem marcado. Limpa a jogada, toca ali. Boa, moleque. Tô passando. Tô passando. Três marcando. Falta de novo. Mais atrás, véi. Rola essa bola. Vai no capricho, no capricho. Isso. TJ domina. E falta nele. TJ no carrinho. Passou ali. Quase que deu. Mas não deu, não. Vem chegando o time do Vila Nova. Volta com a gente. Para de imprimir velocidade. Vai lá, TJ. Tocou na moral. Moleque acompanha. Aí só acertar. Só acertar um lance. Um lance que seja, Ituano. Por favor. Cruzamento perigoso. Tirou a zaga. A sobra tá aí com o Vila. Vai pressionando. Vamos roubar essa bola. Ali, presentação para o TJ. É agora. Liga o modo turbo, TJ. Não tem modo turbo. Mas vai, vai, vai. Só leva. E é o passe. Vamos lá, time. Tô encostando, mano. Tô contigo. Tô contigo. Aí sim. Finalmente uma boa bola. TJ domina. Vai cortar para dentro. Prepara o canudo. Deu o corte. Mandou para o meio da grande área. Vai pintar o gol. O chute em cima da zaga. Pressiona ali a saída de bola do Vila. E vai acabar o primeiro tempo. Cara, melhor chance até agora. Mas a gente tá sentindo, né? Tá dando para ver que dá para evoluir. Ele tá evoluindo bem pouquinho. Mas vai ser uma série bem realista. Bora no segundo tempo. Cara, vamos correr, velho. O negócio é correr ou esperar essa bola aqui, ó. Calcanhazinho. Se tu mandar, eu agradeço. Vai, 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 mano. Isso. Boa. Vai, TJ. Vai, TJ. Abre o espaço. Olhou para lá. Tem para cá. Tem opção. Vamos lá no 2. Tocou. Passou. Tô contigo, mano. Toca a bola de volta, velho. Não tocam, mano. Os caras não tocam. Vai de novo, time. Não deixar essa bola. Mas não força esse passe, velho. Não dá certo. Sobrou. TJ. Girou. Olhou. Bateu para o gol. Ele é canhoto. Bateu com a direita. Bola passou ali, mas foi um chute, pelo menos. E bola perigosa. O chute, mas não foi gol, não, hein. Tá. Bola foi para fora. Passou ali. Rente a trave. Olha só o replay da jogada. Melhor lance do Vila Nova. Tem perigo. Tem batida. Tem gol do Vila Nova. É, velho. Vai ser tenso. Até a gente ter um overall maneiro. A gente vai sofrer aqui no Itoano. Saída de bola. Vamos tentar ir para cima. TJ. Vamos carregar antes que acabe o primeiro tempo. O segundo tempo, aliás. O cara se escondeu ali. Rente a linha lateral. Tocamos nele. Devolveu no contrapé. Mas ainda bem que tinha o camisa 9. Era para ele. TJ. Protege garoto. Vai. Dá o tapa. Erramos. Passe. Eu não acredito. Fim de jogo. Vai ser a série mais difícil de rumo a estrelato que vocês possam imaginar, hein. Vai ser maneiro demais. Não está fácil. E a gente está lá em 15º. Até engrenar, começar, vencer, jogar na moral, velho. Vamos sofrer demais. Seguimos sendo a terceira opção ali. Mas a gente está dando sorte de ser escalado, né. Que tem poucos meias atacantes no time. E é isso aí, rapaziada. Vamos ficando por aqui. No próximo episódio, a gente mete, marcha, vai para cima. Esse é o patch da equipe BMPES. O melhor do momento para PES 2013. Ele é vendido através desse WhatsApp. É só você entrar lá e dizer que veio pelo Geração Gamer. Além de ganhar um super desconto, vai entrar para o grupo VIP Geração Gamer lá no WhatsApp. E nesse grupo, os caras vão te mandar as atualizações em primeira mão, antes de todo mundo. E de graça, durante um mês. Depois você continua ou cancela se quiser. Mas o patch, obviamente, é seu para o resto da vida. Tamo junto, manos. E até mais.